Beraldo pula etapas, se firma no São Paulo e vira reforço interno. Defensor de 19 anos virou titular no Paulistão diante de uma onda de lesões, ganhou elogios e também espaço para a sequência da temporada. Olá! Seja bem-vindo ao canal Notícias SPFC. Ajude o canal a crescer. Deixe o seu like, se inscreva e comente. Aos 19 anos, Beraldo precisou assumir uma condição de titular do tricolor antes do esperado. No estadual, o time não contou com o capitão Diego Costa e perdeu os estrangeiros Arboleda e Ferraresi. Sem três dos principais zagueiros, restou ao jovem atuar ao lado de Alan Franco, recém-chegado. No estadual, Beraldo atuou em nove jogos, oito deles como titular absoluto. Ganhou espaço e elogios do técnico Rogério Senne, que não hesitou em colocar o zagueiro como destaque de mais de uma partida, incluindo goleadas São Paulinas. Beraldo arrisca mais do que a maioria e vem ganhando experiência. Tem sido útil e uma peça fundamental. Vamos dar tempo para crescer. Comentou Rogério Senne depois da vitória sobre o Santo André. E você, torcedor tricolor, o que pensa sobre o Beraldo? Deixe o seu like e comente.